Amor A vida sem você É como se fosse o céu Sem luz, sem estrelas O sol pela manhã já não clareia O frio da madrugada Invade o meu ser A vida sem você Tira toda inspiração Do meu cantar As lágrimas invadam O meu olhar Não dá, não dá A vida sem você Amor É você quem me aquece Pela madrugada É meu cobertor O meu controle de fada É o sol que ilumina Pelo amanhecer Amor É você quem inspira A minha canção Você está guardada No meu coração Como eu poderei Viver sem você A vida sem você É como se fosse o céu Sem luz, sem estrelas O sol pela manhã já não clareia O frio da madrugada Invade o meu ser A vida sem você A vida sem você Tira toda inspiração Do meu cantar As lágrimas invadem O meu olhar Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá A vida sem você A vida sem você É como se fosse o céu Sem luz, sem estrela O sol pela manhã já não clareia O frio da madrugada Invade o meu ser A vida sem você A vida sem você Tira toda inspiração Do meu cantar As lágrimas invadem O meu olhar Não dá, não dá A vida sem você A vida sem você A vida sem você